Música Então nós estamos falando aqui sobre a série A Graça da Salvação E o tema dessa noite é libertação da mente em trevas E traslado para o reino da luz Mateus 4, 16 e 17 Eu convido a igreja a ler comigo novamente Vamos lá? O povo que jazia em trevas Esse detalhe é muito importante A base do nosso entendimento dessa noite É entender que toda a humanidade estava em trevas O povo que jazia em trevas Viu grande luz Diga assim, Jesus É a grande luz E os que viviam na região e sombra da morte Esplandeceu-lhes a luz Daí por diante Passou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos Porque está próximo ou acessível o reino dos céus Ou o reino de Deus Então perceba que o próprio Jesus está falando Que se cumprindo-lhes a palavra profetizado por Isaías Que é a humanidade Que é aquela geração Que é aquele povo Jazia em trevas Queria que você entendesse isso de uma forma mais objetiva Não é uma metáfora Não é uma figura de linguagem Mas é essas trevas São um aspecto espiritual Amém? Compreender isso? Então a graça da salvação nos alcança Através de Jesus E a primeira coisa que devemos entender É que todos nós estávamos em trevas Que trevas são essas? Não é a treva da falta de luz solar Ou lunar ou artificial É uma treva que domina sobre a terra E mais precisamente Essa treva, essa escuridade Está na mente, no coração da humanidade Por causa do pecado A palavra de Deus diz Que fomos destituídos na dor de Deus O pecado é uma grande barreira Para o homem natural O homem natural não compreende Deus Não aceita Deus Não tange Deus Pode dizer a mim A palavra de Deus diz que as coisas de Deus As coisas espirituais São para um homem comum Loucura E um dia Eu também estive do outro lado Como muitos de vocês Se não todos Uma época não éramos sensíveis para Deus Não enxergávamos nada Sobre as coisas de Deus As coisas espirituais Porque ainda que com olhos naturais Possamos enxergar toda a sorte de luz No mundo espiritual Nós éramos Estávamos em escuridade Estávamos nas trevas Nossos olhos Não contemplavam A glória de Deus É verdade A palavra afirma Que o povo jazia em trevas A palavra jazia está debaixo de Está quase morto Morre em trevas E aí vem a luz Que é Jesus Todo homem é nascido em trevas Nesse mundo O pecado tem esse efeito De fazer uma barreira Entre o homem e Deus Volta para o Édito Você vai ver Que a proximidade de Deus Com o casal inicial antes da queda Era de intimidade De troca De informação O pai vinha conversar com Adão Adão recebia coisas do pai E havia luz Não havia trevas Está bem? Está tendo uma novelinha agora Evangélica Gêneros O pessoal está falando bem Eu não vi A única coisa que eu vi na internet É que a tal da fruta era azul Era o que? Era o que uma fruta azul? Era o que? Qual é que a fruta azul? Era o que aquilo ali? Para não fazer a maçã Fizeram a fruta azul Parecia uma virigela É vestível Eu não vi Então estou falando de gaiata Aqui porque eu não vi Não posso criticar Está certo? Mas é certo que Eles ambientaram ali O Édito e a Taquena Um lugar bastante iluminado Não é isso? Um lugar bonito Iluminado Em que não há barreira Entre o homem e Deus Antes da queda Mas eu queria que você entendesse A graça que nos alcançou Salvador Primeiro tem que fazer algo Em nossas vidas Nos tirar dessas trevas Porque todos nós Nascemos já em trevas Você pode entender isso Fisicamente? Ah, o meu gretinho Que nasceu outro dia Está em trevas Está, irmão Ele é inocente Deus olha para ele Como uma criança inocente Um bebê inocente Mas o mundo dos homens Em que ele nasceu Está longe de Deus Vamos para compreendendo O estado Espiritual Da humanidade É em trevas Este bebê Está crescendo Entre homens Em trevas Vamos para compreender assim Amém? Então abra lá por favor Para não ficar nas minhas palavras Isaías capítulo 60 Verso 2 Isaías 60 Verso 2 Não são muitos textos Nós queremos fazer Na verdade É Um apanhado De conceitos Uns ligados aos outros Que vão mostrar um quadro Da nossa libertação Faz parte da graça Isaías 60 Verso 2 Quanto você acharam? Amém Eu queria que você Leia esse voz Comigo se puder Vamos lá irmãos Porque eis E as trevas O que irmãos? Cobrem A terra Isaías está falando Não da escuridade da noite Mas dessa névoa espiritual Dessa Dessa barreira espiritual Que impede o homem Que vem agora de Deus Amém? Porque Eis que as trevas Cobrem A terra E a escuridão Os Ovois Diga assim Todos os povos Todos os povos De todas as nações Todos os homens De toda a terra Estão em trevas Numa escuridade Espiritual Deixa eu falar uma coisa Para você Para você entender O que eu estou falando O conceito Da treva Que envolve a terra E o homem A mente O homem Também Diz respeito A entendimento Vou explicar Para me tornar um pouquinho Mais claro Luz Dentro do contexto Do vídeo Significa Iluminação Da Mente Quem não recebe Revelação Ou iluminação Na mente Está com a sua mente Embotada Em trevas Então todo homem Todo ser humano Que não tem A sua mente Iluminada Pela graça de Deus Pelo poder de Deus Pelo Espírito de Deus Continua em trevas Pode ser o mais culto Dos homens Pode ser um jurista famoso Não é? Pode ser um cientista Que descobre coisas incríveis Pode ser a pessoa Mais inteligente da terra Com quem é altíssimo Quero que você entenda Eu vou contextualizar Para você Capitar bem isso Às vezes a pessoa É admirada pelos homens Porque é um cientista É um político famoso É uma pessoa muito hábil Mas Na intimidade Quando aquela pessoa Está fora das luzes Dos homofotes Das fotos Lá no íntimo dela Ela sente Que está carente De alguma coisa Ela não sabe que é Deus Na intimidade dela Ela tem deficiências Tem vícios As pessoas mais Digamos assim Honradas Entre os homens Diante da mídia No íntimo dela Ela tem pecados Ela tem avareza Ela tem inveja Ela tem uma série de defeitos Sinerentes ao ser humano Quanto eu compreendendo Às vezes nós fazemos Uma imagem Dos seres humanos Mais inteligentes Ou é como se fossem Super-homens Pessoas de alta Qualidade Mas aquela pessoa Acima de qualquer suspeita Ela pode muito bem Ser uma pessoa Pervertida na sua mente Compreendem? Então Para os homens É uma pessoa Muito excelente Para Deus Não passa De um ser humano Que ainda Está Entrado Como entendeu A aplicação O conceito Da libertação Pelo entendimento De Deus Amém? A palavra de Deus diz Que é todos os povos Mas sobre ti Sobre o povo de Deus Sobre ti Aparece Resplendente O Senhor E a sua glória Se vê sobre ti E você faz um pouco Escolha de Deus Para os eleitos É graça Amém, irmão? Amém Então presta atenção Em uma coisa Você que foi alcançado Pela graça A sua mente Foi liberta E tem luz E aquele lá fora Por mais Exaltado Pelos homens Que seja Se a mente dele Não foi tocada Pela graça de Deus Ele está em trevas Conceito aprendido Amém? Que vocês entendem Abre lá no João Capítulo 12 Agora Evangelho de João Capítulo 12 Verso 46 Às vezes o cristão Mais humilde Para a ovelhinha Quietinha Para a pessoa Que acha Que não tem valor Nenhum Não tem expressão Não vai Ficar exposta Na mídia Nem coisa parecida Às vezes Ele se dá Tão pouco valor Quando na verdade Todos os eleitos De Deus São pessoas De luz São pessoas Libertas São pessoas Que estão Com uma qualidade De vida Muito superior Aquele que tem Muito dinheiro Aquele que tem Muitas poças É verdade Tem gente que é Rico materialmente Mas é miserável De alma É verdade Isso não é nenhum Reconchismo não É um sentimento De inveja Não tem nada a ver É você compreender Que toda a terra Já está maligno E mesmo os mais Bonzinhos Eu vou dizer mais Teu parente Teu esposo Não crente Tua esposa Não crente O melhor que lhe seja Você tem que compreender A mente dele A mente dele não está livre A mente dele está sujeita Às trevas E os conceitos Das trevas Começam a prevalecer Sobre toda a humanidade Vou dar um exemplo Como é que o conceito Das trevas prevalece Agora recente Entrou na posse Do mandato novo Lá nos Estados Unidos O presidente novo O Biden O Biden Não sei como é a pronúncia Biden Entrou o presidente novo E todos acusam De ser Satanista O camarada Tem histórico De abuso E pedofilia Esse é o presidente Estados Unidos atual Uma das primeiras Atitudes dele No governo Entrou agora Nessa semana Mandou a estrear Junto com a bandeira americana A bandeira LGBT Quando é que você já viu isso Num país De base cristã Como os Estados Unidos Que é o lado Da bandeira americana Só uma bandeira Colorida Com arco-íris Para homenagear O LGBT Não só ele Como a vice dele A mulher que é vice dele É ativista Pro LGBT Agora preste atenção Quando ele desastiva A bandeira Com promover O homossexualismo Deus olhará no céu E vê em trevas Posso entender E aquilo ali Passa uma mensagem Em trevas Para os que estão Nas trevas E continua Todo mundo em treva E a treva não sai Estão entenderam isso? É na prática Irmãos É na prática No dia a dia As trevas Estão sobre todos os povos A escuridão O embotamento O distanciamento Os conceitos malignos Que estão no coração Na humanidade Não agradam a Deus De maneira alguma Toda sorte de malgave Toda sorte de Falta de escrupulo financeiro Ganância Engano Tudo que é manipulado Na indústria Para fazer o povo Sofrer Comidas que vão Fazer o povo Ficar doente Há toda uma ganância Por trás disso Até para dar vacinação Explorar o preço Da seringa Quer vacinar Aumentamos o preço Da seringa Para ganhar Luto Exorbitante Esse mover todo Essa mentalidade toda É uma mentalidade Em trevas Não visa O bem comum Não visa Abençoar ninguém Não visa Resplandecer A glória de Deus Bom, estou entendendo Amém? Então vamos lá João capítulo 12 Verso 46 Jesus É a grande luz Que alumia Todo homem Aquele que se permite Alumiar Porque no próprio Evangelho de João diz A luz veio ao mundo Mas os homens Amaram Mais as trevas Do que a luz Deus vem com a sua cultura Do céu Para libertar o homem Seu entendimento Sua santidade E o homem diz Isto eu não quero Eu não quero A cultura nova Eu não quero Esse padrão Eu quero continuar Nas trevas Amaram Mais as trevas Do que a luz Mas ele é a luz João 12 Verso 46 Diz assim Eu vim como luz Para o mundo A fim de que todo aquele Que crê em mim Não permaneça Nas trevas Quem vem a Jesus Pela graça Sai das trevas É liberto das trevas E essas trevas Estão Debaixo Do controle De satanás Não podemos ignorar Que existem Centros espirituais Da maldade Sobre esse planeta Olha para mim Por favor Olha aqui para frente Eu não vou poder fazer Aqui uma reputação grave Uma projeção Então quero que você Preste atenção O que o pastor Vai tentar Ilustrar com as suas mãos Tá bom Então imagina aqui A ordem do planeta Olha A ordem do planeta Está vendo aqui Aqui é o globo terrestre Sobre o globo terrestre Está o reino dos Homens Quantos fizeram a mesma Nós estamos Nesse globo terrestre Essa ordem aí Está onde? Está merecido em todos os países Sobre esse reino dos homens Existe uma outra camada Que cobre toda a terra Essa camada Que cobre toda a terra É espiritual É o mundo espiritual Que tange o mundo físico Amém? A palavra de Deus vai revelar E os demônios Os anjos caídos Da rebelião dos satanais Eles habitam Nesta camada Que está acima Da terra dos homens Vamos lá entender Por isso quem vem Do candomblé Por exemplo Das seitas afro Onde se bate Lá no tambor Lá dentro do Do terreiro Pro santo baixar Por que que o santo baixa? Que não é santo Coisa nenhuma Mais demônio Porque vem de cima O médium Que incorpora Lá dentro do terreiro Recebe de cima Para baixo Porque está em cima Amém? E quando termina Lá no consulta Lá no terreiro Bate por imã Lá de novo O santo sumir O demônio sai E volta Para as regiões silenciais Sobre os homens Vamos entender Que isso conseguiu Então presta atenção Aqui embaixo O mundo dos homens Sobre esse mundo dos homens Uma camada De demônios É o reino das trevas E sobre esse reino das trevas Aí vem o reino de Deus O reino de Deus De cima para baixo É o reino de Deus O inferno das trevas E o reino dos homens De baixo para cima Reino dos homens O inferno das trevas E sobretudo O reino de Deus Amém? Nós temos que nascer no alto Por que? Temos que sofrer libertação De cima para baixo Nós estamos aqui embaixo A barreira sobre nós O homem nasce na terra de novo Através da fé em Cristo Jesus Quando do alto ele é tocado Tem que vir lá no reino dos céus Amém? O Espírito Santo é invitar Quantos compreendem a essa explicação? Agora vamos lá para o texto Segunda carta de Paulo Os Coríntios Capítulo 4, versículo 3 Segunda carta de Paulo Os Coríntios 4, versículo 3 É importante compreender os conceitos Já que treva É falta de entendimento das coisas de Deus Quando a gente entende as coisas de Deus Nós estamos sendo iluminados Vamos compreender assim Amém? O homem não consegue entender as coisas de Deus Está em trevas Mas uma vez que somos libertos Nós podemos compreender A palavra de Deus Chega a dizer que nós temos A mente Bom ungido A mente de Cristo Iluminar os olhos do vosso coração Para saber Diz A luz que vem para o meu cérebro Para o seu cérebro É para nós conhecermos as coisas de Deus Amém? Segundo as Coríntios 4, versículo 3 Por favor, vamos lá Vamos avançar Quantos já conseguiram achar? Olha o que Paulo diz O apóstolo Paulo Quem quiser ler em voz do apóstolo Vamos lá Mas Se o nosso evangelho Ainda está encoberto É para os que se perdem Que está encoberto Agora lembra o que diz Deixa aí em voz do amor Vamos lá Nos quais O Deus deste século Diga assim Satanás O Deus deste mundo É Satanás O Deus deste século Vem do que, igreja? Segou o que? Olha, aqui O entendimento A mente A mente Segou o entendimento Dos ingredos Que não conseguem crer em Deus Para que Lhes não Esplandeçam O brilhante A luz Do evangelho Da glória De Cristo Que é a imagem De Deus Amém? Amado Deus Comprei o contexto Um dia Eu estive em treva Completamente em treva Achava que era livre Achava que podia fazer O que eu quiser Com a vida Até que a luz Veio E a luz Foi penetrando As minhas trevas E o entendimento Da vontade de Deus Fez sentido Para mim Então Aquela liberdade Que eu achava Que tinha no mundo Era na verdade Um cativeiro De trevas Me conduzia Para a morte Para longe de Deus Me conduzia Para a destruição Para a bebida Para a prostituição Só coisa ruim Mas quando eu estava lá Eu achava que eu estava vivendo Você pode falar Para qualquer pessoa Que não crê em Deus Que ela é cativa E ela vai se esfermear E dizer Eu não Normalmente ninguém aceita A ideia de que está De baixo controle Porque cada homem Acha que é dono de si mesmo Mas a palavra de Deus Está dizendo aqui Que o Deus Nesse século Existe uma potestade Chamada Satanás Secou o entendimento Tem poder De obscurecer A mente dos homens Para que eles Não compreendam Não recebam luz Por isso O mundo Inteiro Jais No Maril Olha para as pessoas Que estão na sua casa Os seus parentes Ainda não alcançados Olha para os seus filhos Olha para os seus netos E compreenda Enquanto o Evangelho Não resplandecer Na mente dele Não há Liberdade Vamos entender esse conceito Não há liberdade Ah uma pessoa está bebendo muito bem Está feliz da vida Não está livre Quando a pessoa está bebendo Novo e branco Não está livre Ela constituiu família Recentemente casou Não está livre Se nós olharmos Para os nossos parentes Amigos Colégios de trabalho Vizinhos E enxergarmos Como Deus enxerga Então vamos ver Que eles precisam Carecem De uma chance E ser iluminados Na sua mente Precisam de luz Porta rica É gostar Mas está em trevas Amém? Quanto compreendendo Por isso Paulo fala Em Efésios 9 12 Não precisa abrir É um dos textos Que a gente mais repete Nessa igreja Porque a nossa luta Não é contra sangue E encarga Os seres humanos E se encontra Principado E contrastado Contra os dominadores Deste mundo Tenebroso Tenebroso A palavra Tenebroso É treva A palavra de Paulo Vem reforçar O mundo É tenebroso Ah, mas ele é lindo Pastor E nessa época Do ano Verão Está tão luminoso O sol Está olhando O mundo natural Mas aquelas pessoas Que estão ao seu redor Não estão só No mundo natural Estão debaixo Do mundo espiritual E no mundo espiritual Elas estão Na escuridade Nas trevas Vai despertar em nós Desejo Esperto Esperto De tentar rescatar Alguns dessas trevas De tentar Iluminar alguns Amém? Quanto compreendo Você consegue enxergar Tem entendimento Que você é livre Mas o outro não é Eu vou dar a você Mais o suficiente Para você pensar Semana passada Um jovem Que já conhece Nessa casa O seu nome Ele colocou um post Lá no Facebook Porque observando Aquele post Me trouxe Grande tristeza Porque é um garoto Que foi criado aqui Há uns anos atrás Em nosso meio São Leandro Marjorie Se afastou E hoje serve Ao Espiritismo Só essa é a dica Que eu vou dizer Que eu vou dizer O nome dele Muito bem Ele colocou lá Um post Que era o seguinte Duas fotos Umas índias Né? Nativas Brasileiras Índias Pessoas nascidas Indígenas Uma série De moças indígenas Com suas roupas Sumárias Né? Boca roupa Natural Praia Em cima Na foto E embaixo Da foto Outra foto Anexada E colada Elas convertidas A Jesus Porque se via Que elas botaram roupas Brancas Pra batismo E tudo mais Pantiveram suas paramentações Suas Suas pinturas Mas estavam agora Vestidas de branco Bonito Eu achei bonito Que antes Que antes Eles estavam Sem entendimento De Deus E agora Se converteram A Cristo Mas naquela postagem Ele Esse rapaz Criticou Essa mudança Criticou O evangelho Porque ele fez Uma transformação Forçada Porque Tirou a cultura Do índio Olha só O entendimento Desse jovem Ele prefere Que o índio Seja índio Pra manter Sua cultura E alma perdida Porque não compreende Que a transformação Delas Foi pra melhor Ele achou Que foi pra pior Vieram a Jesus Converter Foi pior Perderam Sua cultura Como se o evangelho Fosse algo Que descaracteriza O homem Quando na verdade O evangelho Aproxima o homem De Deus Amém Amado Deus A mudança Incomodou A quem tem a mente Entretas Mas pra nós Aquelas irmãs Indígenas Nasceram de novo Estão na luz E vão ser Uma daquelas Que conosco Ele darão O bem de Deus Amém Compreendeu Como o homem vê E como a igreja vê A igreja deve ver As almas perdidas Quero que você Aproxima por favor Rapidamente Evangelho de João Novamente Capítulo 8 João 8 Verso 12 Filho de Deus Vem nos libertar Do cativeiro Da mente Em trevas Mente Embotada Longe Da glória de Deus João 8 12 Não fique Nas minhas palavras Dentro dos meus Exemplos A palavra Fala por si só Vamos lá João 8 12 Todos já estão Com os olhos No texto Amém De novo Desfalava Jesus Dizendo Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não mandará Nas trevas Pelo contrário Terá A luz Da vida Amém Agora migra aí rapidinho Para 2 Coríntios Capítulo 4 Estava em João Ligra aí alguns Livros 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 6 Não sei que a igreja Entendeu Já estamos chegando A reta final da mensagem 2 Coríntios 4 6 A pior coisa que há É alguém Que está com a mente Dominada pelas trevas Desse mundo Tenebroso Porque ela Ela desconsidera As coisas de Deus Estava pensando Lá em casa Não pode haver Cristão Esquerdista Não existe A esquerda A base Do princípio Que rege Esse conceito Político Filosófico É contra Deus É ateísta Então é uma Contradição Vem dizer Eu sou cristão E sou esquerda E creio no comunismo Isso é uma Contradição Na verdade Ele não está entendendo Nem quem ele é Ele não é nada Ele quer ser cristão Mas é impossível Porque o conceito Do comunismo É contra Deus É treva E não há comunhão A palavra É que vai dizer Não existe comunhão Entre luz E treva Não existe cinza Na Bíblia Ou é preto Ou é branco Ou é de Deus Ou é maligno Ou é luz Ou é treva Não existe Meio tempo Ninguém pode ser As duas coisas Ao mesmo tempo Compreendo Certa vez Viu uma postagem Alguém dizendo Eu sou cristã Eu sou lésbica Pronto Acabou Ela está equivocada Ela não pode ser cristã Lésbica E esquerdista Ela é lésbica E esquerdista Cristã ela não é Porque esses conceitos Estão coadunam Amém Compreenderam E hoje em dia Há uma mistura Tão grande De conceitos E a igreja Está tão envolvida Com as coisas do mundo Que as trevas Penetram também No coração De muitos cristãos Jesus falou De maneira Metafórica Escritual Mas é verdade Se a luz Que é em ti Fora em trevas Terríveis Trevas Serão Você não pode Ter treva Na sua vida Porque essa treva Vai resplandecer Vai se manifestar Mesmo que você Ter se chamada Para ser luz Acolher o conceito De trevas Acolher a ideologia De trevas Isso vai sair Na sua boca Isso vai contaminar Outras pessoas Compreendo irmãos Paulo e Deus Diz em 2 Coríntios 4 e 6 Porque Deus Porque Deus Que disse Das trevas Resplandecerá A luz E ele mesmo Resplandeceu O brilhou Em nosso coração Para a iluminação Do conhecimento Da glória De Deus Na face De Cristo Diga assim Eu fui iluminado Pela graça De Deus Para conhecer A Deus E conhecer A Cristo Amém E tente ser Como eles são E ter o padrão Moral deles E ter a visão Que eles têm E não Aquela que o mundo Oferece Todos que foram Alcançados por Cristo Sofreram a libertação Na sua mente Amém E se alguém Ainda não se entregou A Jesus É porque sua mente Não está Livre É simples assim Amém O conceito é esse Conceito claro Chegando no finalzinho Colossenses 1 Verso 12 O Senhor nos Trajador Para o Senhor Reino da Luz Quando a graça de Deus Alcançou Nascemos de novo Conhecemos Jesus Eu e você Que estávamos debaixo De uma Dominação Do maligno Mudamos De cidadania A palavra de Deus Diz Que todos nós Éramos como os demais Filhos Da desobediência Desagradáveis A Deus Então eu participava Do mundo em trevas Qual era a minha cidadania Anterior Eu era Do império das trevas Quando nada Com aquilo que o mundo Aceitava Fazia as coisas Que agradavam o inimigo Amém Compreendendo Quando eu sou Eu liberto A graça Vem sobre mim A minha mente Fica livre E eu começo A repudiar Aquelas trevas O que eu antes Fazia com prazer Eu agora rejeito Se eu bebia Descomprimadamente Eu olho Para aquela vida A anterior Antes do toque de Jesus E digo Isso não serve Para mim mais Se eu tinha uma vida Sexualmente desenfreada Eu falo Para pensar Meu Deus Como eu vivi Nessa perdição Não quero mais isso Porque a iluminação Me faz Repudiar as trevas Antes de escrever Amém Você consegue diferenciar O que é certo e errado Você consegue dizer Isso que eu praticava Desagrada a Deus É treva Nós estamos chegando Junto mesmo Entendimento Colossenses fundoso Vamos lá Mas o Senhor Me traslada Ele liberta A minha mente E me coloca Agora Em outra jurisdição Não pertenço Mais ao reino Das trevas Ao império Das trevas Eu fui trasladado Recebi Estadania Agora celestial E pertenço Ao reino Da luz Vamos lá Vem comigo Colossenses fundoso Dando graças ao Pai Quantas são graças? Amém Que nos fez idôneos A parte que nos cabe Da herança Dos santos Na luz Amém Bom santo? Nós não éramos idôneos Ou seja Não tínhamos direito Mas o Senhor Nos fez idôneos Passamos a ter direito A herança Na luz E o texto É dizendo É a treva Vamos lá Ele Nos libertou O que é que eu vou contar agora não? Ele Nos libertou Do império Das trevas E nos transportou Para o reino Do filho Do seu amor Pode dizer amém Amém Glória a Deus Qual é a sua cidadania Natural? Treva O que Deus fez? Liberta sua mente E te joga na outra cidadania Te dá um passaporte celeste Passaporte do reino Agora está carimbada Que você é do Reino O reino Do filho do seu amor O reino de Cristo Nós sofremos esse translato E a palavra de Deus Diz no verso 14 No qual temos a redenção A remissão Dos nossos pecados Efésios 5 Verso 8 Está lá Terminando Efésios 5 Quanto se acharam De glória a Deus Quanto se acharam De ser obrigado Senhor Pela tua graça Que me libertou Nas trevas Amém Nem todos nós Sofreram uma libertação De cabal Automática Como vemos Jesus Pensa Pensa um pouquinho Por favor Do seu Passou a conversão Peço que você lembra Que eles sofreram Uma mudança radical Quando vieram a Cristo Perceba que ainda Tínhamos trevas Porque ainda somos pecadores Então vamos abandonando As práticas das trevas Através de um processo Chamado Santificação Eu olho para uma coisa Que isso aqui não presta mais Para mim Porque eu sou santo Que desagrada a Deus Aí vou largando Não é isso? Já contei uma vez Vou voltar a falar aqui Eu gostava antes De me converter De meludo de boxe Na televisão Naquela época Era Mike Tyson E Evander Holyfield Muitos anos Olha que esses camaradas Estão todos aposentados Da língua Era Mike Tyson E Holyfield Que eram os grandes da época E eu gostava de pegar Luta de boxe Ficaram lá Vendo no Hoje é em linha Hoje é o ultimate fight Para aquela época Para a luta de boxe Para a sala de televisão Até que um dia Eu já santo Eu já convertido Com o Espírito Santo Viu uma luta Em que o camarada Não lembro qual foi O Jilista Acertou aqui no fígado Do luta do oponente Plutando Normalmente Estava no peito Estava no rosto Mas ele acertou Aqui no lado No baixo Como aí no vídeo O camarada Emmergou na hora de novo A partir dali Até o final da luta Onde o camarada Preferiu dar o soco Aí Do lado Ponto fraco Já esqueceu o rosto Não batia mais no rosto Só batia ali do lado Pá Pá E o camarada Se contorce De toda a língua Pré Aí o Espírito de Deus No meu coração Falou Você está torcendo Pelo que? Você está torcendo Que esse homem Argonize até a morte? Você está torcendo Que ele se contorça Até morrer? A própria Iluminação Do meu entendimento Do meu Espírito de Deus Dentro de mim Me fez ver Que aquilo não era digno Não era de Deus Só ninguém pregar pra mim Só ninguém me exortar Eu senti Pelo Espírito Que aquilo que eu gostava E tinha prazer Não era nada prazeroso Pra Deus Eu não via graça nenhuma Em um homem bater no outro Até ele tombar no chão A iluminação Do nosso entendimento Deve nos fazer Ser seletivo Escolher o que agrada E repudiar o que não agrada a Deus Vamos entender? Amém? Amém? Efésios Capítulo 5 Verso 8 Todos nós Andamos Então fomos trevas Todos nós O texto diz assim Pois outrora Eres trevas Diga assim Eu era treva É verdade Não tenho medo de dizer isso Porque a transformação Fica mais gloriosa ainda Pois outrora Eres treva Agora Agora A parte do outro A parte do outro Da nossa transformação Lá Porém agora Sois luz No Senhor Andai Como filhos Da luz Sabe quem é você Agora pela graça de Deus Diga comigo Filho da luz Filho da luz Quem é você Minha irmã marca Filho da luz Matos Matos Filho da luz Albertinho O que você é? Filho da luz Cláudio Dorinha Todos nós Sabe o que nós somos agora? Filhos Da luz Significa Somos filhos de Deus Comprometidos Com o plano de Deus A glória de Deus Os conceitos de Deus A cultura de Deus Tudo o que Deus tem de melhor Nós estamos debaixo dessa graça Amém? Agora quero finalizar dizendo Que isso não é passivo Como já disse Nas outras palavras Sobre a graça Uma vez alcançados Uma vez libertos da mente Uma vez trasladados Com o reino do filho Passamos a ser também Instrumentos da graça Para libertar Novas pessoas Nossos irmãos Existe um bêbado Que está esperando Por libertação Existe um drogado Esperando por libertação Uma prostituída Esperando por libertação Uma oprimida Um oprimido Existe alguém Que Deus ama Vai estar em trevas E o único instrumento Que Deus vai usar Não vai enviar hoje no céu Para salvar essa criatura Vai enviar ou eu Ou você Porque eu fui alcançado Então por hoje Deus tem que usar Um ser humano Para pregar o evangelho Para esse homem E todos fazem a mesma coisa Porque a prova É Deus salvar Pela loucura da pregação Ninguém é iluminado Sem que haja pregação Compreendem? Se ninguém abrir a boca Ninguém tem oportunidade De luz Todo mundo entendeu? A única maneira De libertar a mente De alguém É pela palavra Da verdade Que é luz É a única maneira Mas eu estou orando Para o fulano Está meio alto Para de conversões Mas alguém Vai ter que falar O evangelho Para aquela pessoa E pela palavra De Deus Entrando no coração Dele O cidadão Vai nascer de novo Ou não Mas é pela palavra Pregada Está bem? Não é pela intercessão Não é conversões Com a intercessão Conversão Vem pela ouvir A palavra de Deus E se converter Sem iluminar Construções Todo mundo entendeu Os conceitos? Então finalizando 1 Pedro 2,9 Fica de verbo Nesse texto de verbo 1 Pedro 2,9 A graça nos impõe A missão De resplandecer A luz No mundo em trevas Você entendeu Que o mundo todo Está em trevas Que a mente Das pessoas que você ama Está em trevas E que você Portador da luz Como o filho da luz Deve lhe estimular A fazer o seu papel De iluminar Alguém A verbo Roo Pregate Deve E Para Pregate Dito Obrigado.